Hoje aqui no mundo de One Piece nós vamos escolher a nossa Devil Fruit apenas pela cor E com essa fruta aleatória vamos tirar um PVP e o melhor vai vencer Ou o mais sortudo Então seja todos bem-vindos a One Piece Minecraft Então bora lá Gabs, porque hoje a gente vai fazer uma competição aqui no nosso mundo de One Piece, cara E aí maninho Opa, então mano, a gente vai escolher a nossa Devil Fruit pela cor dela Hum, como que isso aqui funciona? Tipo assim, esse daqui é o meu lado, é o lado vermelho Eu vou pegar três frutas e vou colocar as frutas aqui E você vai ter que escolher a fruta pela cor dela E com a fruta que você escolher e a fruta que eu escolher, a gente vai estar tirando um PVP, meu amigo Tá, eu entendi, mas precisava quebrar aqui Ah, você me perdoa, cara? Não Bom Gabs, eu vou apertar aqui e vou pegar as três primeiras frutas, meu Deus E foi, consegui pegar Beleza, eu vou pegar aqui também e meu Deus, já peguei a primeira, a segunda e a terceira Você tem uma fruta muito boa, então escolha a cor com sabedoria Não, mentira, escolha a cor ruim, cara Bom, tem amarelo, vermelho e branco, qual fruta você quer? Cara, amarelo, vermelho e branco Aí, pelas cores, mano Ah, eu vou em branco, vou em branco Tá, branco, beleza, agora você fala as cores pra mim Mano, tem amarelo, preto e marrom Preto e marrom, amarela Cara, eu vou querer amarelo, porque pode ser a Buda, talvez Ou a Light Ah, beleza, beleza É, é uma fruta boa Ah, sua fruta é a Ito, mano Nossa, a sua é Sunna, mano A Sunna? Nossa senhora Olha as suas opções Deixa eu ver Era a Bombi, essa? Qual fruta é essa? É, era a Bombi e a da Topeira Nossa, olha essas opções aqui São duas frutas que eu nem conheço Tem a Leopardi, tinha a Leopardi e essa daqui eu não conheço Caraca, mano Mas, beleza, bora lá pro TVP então Bora, é só pisar aqui que nós vamos pra arena E aí, Garpis, tá pronto aí? Só comer sua fruta e ativar seus ataques, mano Beleza, comi e agora bora Prontinho, Garpis Haki ativado Você está pronto, cara? Cara, eu tô pronto Haki ativado também, bora Tá, ai, calma aí Meu Deus, eu não sei usar muito bem minha fruta Nossa, você me prendeu Então, né E aí, amigo? E aí, amigo, nada Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo Mano, você fez um tornadão aqui, velho Calma aí, Garpis, você não vai fugir Calma Toma Ai, nossa Ai, meu Deus Será que isso dá dano? Eu não sei Não sei O que que tá acontecendo? Não, você não tomou dano direito Nossa, tô Ah, errei Ah, vamos na porrada então, coisa Beleza, eu tô aqui Ué Calma, você quer ir na porrada comigo, mano Mano, eu não tô te vendo Você tá dentro da areia, o quê? Eu tô aqui, ó Ai, sai Pra que você quer ir na porrada Toma Meu Deus, toma Você dá muito dano, cara Dá muito dano? Dá muito dano E aí? Aí, toma E agora? Sinto o poder da gaiola E a areia, a momediça E a areia, a momediça A gaiola, cara Olha a gaiola aí, ó Não, eu tô morrendo sufocado É, eu acho que já era Nossa, já era nada Que isso? Sai daqui Calma Calma Eu fujo, beleza Cadê você? Tô aqui no céu Nossa, você tá no céu Quanto de vida você tá? Mano, 34 34? Mano, sabia que você me deixa cego? Eu tô voando Achei Nossa, você fugiu muito Toma Toma Calma aí, eu tenho que encostar no chão Oxi, sai daqui Sai daqui Beleza Ah, para de me deixar cego, cara É, Crisão, e aí? Mano, é aí que eu tô cego Sai daqui Ai Meu Deus E aí, você não vai me perder nunca? Não Mano, você não para de me prender, cara Sai daqui Tá com as coisas de vida aí, Crisão Mano, eu tô com bastante de vida Bastante... Ai, meu Deus E aí? Nossa, dá muito dano Morri, morri, morri Morri, morri Cadê? Ah, boa 1x0 Para o Mano Crazy Então vai, ó Vou deixar você escolher primeiro Aqui tem roxo, rosa e vermelho Mano, aqui eu tenho vermelho Tem aqui também roxo e... Isso aqui é um azul escuro? Acho que é um azul escuro Qual você escolhe? Cara Eu vou dar roxo Eu vou dar vermelho, então, tá? Tá Ó, a sua fruta é a ris do ris do Nomi, cara É, cara, toma isso Qual é a fruta aqui? A do bug Bora, bora E tinha Yami E você tinha mago Sério? Meu Deus Nossa, Gabs Vamos pro PVP, cara? Bora Eu pensei que era gol, Morra Prontinho, Gabs Estou com meus ataques arrumados Bora pro PVP? Bora, né Mas eu não tô felizão, cara Então demorou Olha aqui E toma Nossa Ai, que isso Por que você tá ativando o seu hacke do rei? Seu pilantra Por que eu tô tentando te derrubar Você entrou o carro? Ai, eu virei o carro Que isso? Por que eu virei o carro? Tá, saí do carro Ou O que que tá acontecendo comigo? Gabs Ai, eu tô mudando Ai Eu tô mudando Toma Eu também não Nossa Ai Mas você é forte Ah, meu hacke, né, mano? Toma Ai Beleza Tô preso, não Aê Você tá beleza Toma Sai Sai Que isso? Eu vou perder Eu vou perder, Gabs Eu vou perder Eu vou perder Eu vou perder Quanto de vida você tá Nossa, você foi combado Sem divina ainda Ah Perdi Tá um a um agora Meu parceiro Gabislow, mano Gabi Tá um a um, cara Um a um, cara Beleza, né? Estou com medo Eu já vou pegar suas frutas aqui Eu não quero nem saber Que eu vou fazer o ponto primeiro E, cara Você tem uma fruta muito boa, mano Mano Eu também peguei aqui Nossa Você tem duas frutas muito boas Ai, meu Deus Eu tô nervoso Eu posso falar suas cores primeiro? Mano Pode, velho Rosa, roxo e azul Ai, mano Eu vou no roxo Você vai no roxo? Demorou Essas três frutas Eu acho que é boa, mano Eu não conheço essa última aqui Mas bora lá Ó Azul, laranja e verde Bom, galera Parando pra pensar A azul pode ser a Goro A Rie ou a Yuki A verde Eu não sei E a laranja Pode ser a Mera Talvez Ai, cara Eu acho que eu vou Não Laranja Ai, meu Deus O que é? É a Mera? É Nossa, foi pela inteligência A sua é a Mini Mini E Nomi, mano É Crazy Não é Gomo, não Não é não E você tinha Olha aqui a volta que você tinha Vem aqui ver Olha aí Você tinha a Gura Eu vou prefeito Ou, Gabi? Eu acho que essa daqui Nem precisa Porque eu já ganhei, né, galera? Gabi, meus ataques Estão prontos, cara Ai, ai Você vai perder Você sabe, né? Não vou, mano Não, sugestime a Mini 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 Nomi Toma Eu não estreito O quê? E aí, Mine? É, bem me acertar aqui agora. E aí, Mine? Mano, não tem problema, você quer que eu te acerto? Óbvio. Olha aí, então. Tá acertando? Não, tá acertando? Tô ouvindo o seu dano. É o seu aí, ó. É o meu dano? É, cara. É mentiroso. Aqui não é esconde esconde, não, mano. Eita, tá aí tomando. Toma. Ai. Você não tá indo nos ataques por quê, mano? Porque eu tomo dano. Toma. Você tá tomando dano? Não. Você não tá tomando dano? Como você não toma dano? Mano, você não tá me acertando, velho. Mentira? Olha o tanto de fogo aí. Você tá pegando fogo pequenininho. Ah, é porque eu tô pisando no fogo, né? Você não vai ganhar com a Mini Mini, né, velho? Vou. Vou ganhar com a Mini Mini. Você vai ganhar... Nossa, cara. Que mentira, mano. Caralho. Eu achei que ia perder, cara. Eu jurava que eu iria perder, mano. Como assim? Você falou que eu não tava tomando dano, seu mentiroso. Gapes. A parada é o seguinte. Eu tô com dois pontos e você com um. Se eu vencer agora, acabou. Você tá ligado, né? Aí você não vai vencer, meu querido. Então demorou, então. Vamos lá, que eu já vou apertar aqui o seu botão 3V. Eita, cara. Você pegou uma fruta muito boa. É, você pegou só uma fruta muito boa, cara. Cara, vamos ver você. Meu Deus. Calma aí. Calma aí. É. Fruta boa? Cara, não. Não conheço nenhuma. Então pode falar primeiro as cores, que depois eu falo. Na real, eu só conheço uma, né? Tem a verde, a azul e a preta. Cara, eu quero a azul, velho. No seu caso, você tem branca, amarelo e preto. Branca, amarelo e preto. Aham. Sim. Aí, mano, eu vou na amarela. Demorou. Gavis, a sua fruta é outro, outro no Mi, cara. Nem sei que fruta é essa, mas a sua é a fruta no silêncio. Fica quieto aí, cara. Fora essa fruta que eu tinha. Aonde você falou que eu tinha fruta boa? Mano, essa aqui é a de Kid, que é do Kid? Nossa, não. Ela não é boa, não, velho. Claro que é. E sabe qual você tinha? Yuki, Yuki no Mi, cara. Ah, isso aqui é azul, tá? Isso aqui é azul, tá? É aqui dali, não. É branco, é branco. Bom, Gavis, vou me preparar para ir para o PVP, demorou? Demorou. Gavis, eu só tenho um poder. E qual é o poder? É o do silêncio, olha aqui. É, o que você fez? Não sei, eu tô usando. Acho que você tirou o seu som. Nossa, eu tô perdido. Não, mas qual é a ironia? A sua fruta é do silêncio e a minha é da música. Bora pro PVP, então, Gavis? Bora pro PVP, bora. Tá, valendo. Tirei o seu som. Olha o tamborão, olha o tamborão. Eu tirei o seu som, eu não tô mudando. Eu não tô mudando, eu tirei o seu som, olha aí, ó. É, cara, eu não vou dar o Gavis. Eu tirei o seu som. Tá, vai no combo, então. Vai no combo. Não, vamos, eu tô mudando. Vai no combo. Calma. Vai no combo. Toma, 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 toma. Ai. Quanto de vida você tá, Gavis? Cara, é... Muito ainda. Nossa, eu tô com 100. Ih, cara, eu não vou dar o Gavis. Ai. Mano, você vai perder. Você vai perder. Você vai perder. Você vai perder. Mano, eu não consigo usar minha fruta contra você, velho. Não, eu sou o seu counter, cara. Ai, beleza. Nossa, vai ser no PVP, cara. Não, não vai ser. Não, merecido, merecido, mano. Merecido, velho. Bom, Gavis, eu tô com dois pontos e você tá com dois pontos também. Sabe o que isso daí quer dizer? É. Que o próximo vencedor leva o duelo de hoje e também leva um iFood pra casa. Pode ser? É, pode ser, mas fica em silêncio aí, por favor. Ah, para de graça, cara. Vamos lá que eu vou girar as suas frutas pela última vez. Ó, vamos lá, Gavis. Um, dois, três e tô girando. Opa! Eita, Gavis, você tem fruta... Eita, Gavis, você só tem fruta boa, Gavis. Meu Deus, calma aí. Bom, vamos sortear as suas três aqui também. Uma, duas e três. Você tem uma fruta boa, cara. Nossa, mano. Tá, vai. Você tem três frutas boas. Eu vou escol... Mano, eu vou deixar você escolher a sua primeira. Preto, amarelo ou azul? Cara, preto, amarelo ou azul, eu vou no... Ai, mano, eu vou no azul. Tá bom, você vai no azul. Boa. E as minhas cores? Cara, você tem azul, marrom e também você tem cinza ou branco isso aqui. Não sei, eu acho que é cinza. Cara, eu vou de azul, velho. Vai de azul? Aham. Pegou a melhor, parabéns. Qual você pegou? É a Tori, a Fênix. E a minha? É, meu amigo. A minha é a vilandar e a sua é a mais poderosa. Uou! Gura, gura. Aqui é PVP, hein, Gabis? É, PVP só, mano. Então eu acho que a competição vai rolar solta agora nessa última rodada, meu amigo. Nossa senhora. Estou pronto, Gabis. É, cara, não tô pronto não, eu sou uma galinha. Nossa, então vai. Um, dois, três, valendo. Dois. Tchau. Tchau, tchau. Cara, como eu vou te acertar? A sua fluta voa, mano. A se vira? Toma, 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 toma. É, me acerta aí. Não tá dando dano? É, você não consegue me acertar, amigo. Por quê? Não sei. Nossa, você é roubo. Nossa. Isso aí não tá dando dano? Ai, nossa, isso dá muito dano. Calma aí. Ai, ainda bem que dá muito dano, né? Ué, você tá regenerando, pilantra. Eu? Você tá regenerando. Eu vou... Notou. Ai, eu buguei no bloco. E aí, Gabs, cadê você? Eu tô aqui, crazy. Toma. Toma. Cadê você? Ah, eu tô aqui, né? Nossa, mano. Ô, para de fugir, pilantra. Eu tô com vida cheia, cara. Para de fugir, pilantra. Você regenera, eu não. Você tem noção que você me deixou com... Toma. Nossa, mano, um ataque se eu tiro a metade da minha vida, cara. Eu não regenero, você regenera. Só que meus ataques no cooldown é muito grande, cara. Vem pra cá, beleza. Vai ir na mão, vai ir na mão, vai ir na mão. Vai ir na mão. Toma, toma. Me tira. Você não foi? Nossa. Toma. Mano, olha isso. Eu tô detonando o mapa e eu não consigo acabar contigo. É, crazy, não. Senão você tá complicada pra você, amigo. Eu acho que tá, mesmo. Deixa eu me curar aqui, né? Rapidão. Nossa. Ah, quanto de vida você tá? Não tem como eu ganhar essa, velho. É, mesmo. Tô curando aqui, e aí? Eu tô só com 100 de vida. Calma aí, deixa eu curar aqui toda a minha vida rapidão. Vem aqui, Gabs. É que você... Toma. Ai, isso aí dá dano, viu? Toma. Ai, vai. Por favor, dê certo. Dá muito dano, dá muito dano. Eu tô regenerando, eu tô regenerando. Ah, você me manda pra longe ainda, seu sujo. Você tá curta de vida? Toma, toma. Mano, muito pouca vida. Você dá muito dano. É sério? Ah! Boa, Gabs. Eu detonei o mapa, mano. Deixa eu saber o resultado do mapa, cara. Mano, eu detonei um pouco legal. Nossa, deixa eu ver, mano. Nossa, agora é Bad Rock, mano. Mano, pra você ver, mano. Você literalmente pegou a fruta que poderia vencer a minha, né, mano? Sim, eu regenero, tem uma regeneração do caramba. Então, cara, e desse jeito, ficou 3 a quanto? 3 a 2 pra você, né? É, 3 a 2. Nossa. Ô, Gabs, eu quero falar, mano. Ó, vou dar uma meta aqui. Dá uma meta de likes aqui pra galera. Mano, quero um milhão de likes. Não, não, não. 500, 500. Tá, tá bom, vai. Ó, se bater 500 likes, eu vou fazer a minha revanche aqui com o Gabis Lowe, mano. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta, mano. E eu vou ganhar.